Assim como o Kleber Rodrigues, que vai falar mais pra gente sobre essa agenda do presidente Lula. Em mais detalhes, Kleber, sobre o encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente Lula, os dois devem anunciar um acordo na área de energia limpa. O que já sabemos, Kleber? Bom dia. Muito bom dia, Carol. Pra você, uma ótima terça pra quem acompanha a CNN. A gente fica muito atento ao que acontece nos locais, né? A Raquel Amorim, no hotel onde está hospedada a comitiva de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, aqui, no hotel onde está hospedada a comitiva de Joe Biden. Mas também aos bastidores desses acordos que são costurados no G20. E aí, essa é uma apuração da nossa âncora da CNN, Débora Bergamasco, que hoje, portanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Luiz Inácio Lula da Silva devem apresentar esse acordo de combate às questões climáticas, principalmente aos gases poluentes. Então, hoje, Lula e Biden devem formalizar esse acordo aí pra redução da poluição no mundo. Havia, inclusive, ali uma discussão ao longo de todo esse ano se esse acordo seria ou não apresentado a depender do resultado das eleições americanas. Mas aí, se chegou a um consenso de que, caso o republicano Donald Trump tenha o interesse de quebrar esse acordo que será anunciado hoje, ele deveria arcar sozinho com essa responsabilidade. Então, essa é uma agenda muito importante hoje e é considerada pelo Brasil, pela presidência temporária, como uma questão essencial. E, por isso, deveria ser anunciada ainda nessa terça-feira, no fim da presidência do Brasil no G20. Uma outra questão importante também é que, hoje, o presidente da África do Sul, que vai assumir, portanto, a presidência temporária do G20 a partir do ano que vem, assim que for anunciado esse encerramento da presidência do Brasil, isso já ficou acordado que a África do Sul vai aderir a um acordo costurado e formalizado no ano passado, em setembro do ano passado, entre Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Nova Iorque, nos Estados Unidos, que é um acordo contra a precarização do trabalho. Então, assim que for anunciado o encerramento da agenda de hoje, a África do Sul vai anunciar, portanto, a adesão a esse acordo contra a precarização no trabalho. Ontem, Joe Biden também discursou ali, a imprensa pôde acompanhar um trecho desse discurso, ele falou sobre a importância dos países que estão ali no G20 de reduzirem a pobreza e a precarização também das condições subhumanas, que todo mundo sentado à mesa deveria fazer um pouco mais, inclusive forçando empréstimos com o setor privado. No entendimento de Biden, muitos países ficam naquela questão ali, se pagam a dívida ou se investem. Então, essa seria uma alternativa buscando recursos no setor privado. Biden também disse que, ao longo dos últimos quatro anos, investiu mais de 160 bilhões de dólares no desenvolvimento global. A comitiva do presidente dos Estados Unidos está hospedada aqui nesse hotel luxuoso, no Leme, em Copacabana. Ontem, a movimentação por aqui foi muito intensa, agora está cedo ainda, por volta ali de nove horas, essa movimentação já começa e é claro que a gente vai mostrar tudo ao vivo aqui na CNN. Eu volto contigo, Carol. Obrigado. Obrigado.